Fala turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês nesse vídeo, vamos lá então, é o seguinte Esse vídeo marca o fim da série do Ryzen 3400G aqui no canal E por que eu fiz tantos vídeos do 3400? Vamos explicar aí tudo de novo, coisas que eu já falei em todos os vídeos Placa de vídeo cara, 1050 Ti, 2 mil reais, 1650, 4 mil reais, 4 mil reais que inclusive é basicamente o preço do PC Do Ryzen 3400G que a gente viu tantos vídeos e tanto desempenho em vários jogos Inclusive se você quiser montar um PC com o Ryzen 3400G com peças selecionadas por mim O link vai estar na descrição com mais instruções também Mas o que eu quero com esse vídeo aqui pra gente poder finalizar com chave de ouro, né? Além de tudo que eu já falei no vídeo de overclock nesse Ryzen, que inclusive vou deixar no card aqui Porque esse vídeo é muito importante, eu espero que vocês assistam, mas principalmente Escutando tudo que eu falo, é importante assim, tirar algumas dúvidas aqui nesse vídeo pra vocês Então nesse vídeo a gente vai falar de 2200G, né? Então a gente pergunta, vamos falar de 3200G, tudo bem? É, 3400G já falamos, mas eu vou colocar ele aqui só pra gente poder fazer algumas comparações Mas vamos falar também, ó, 2400G e eu já quero adiantar o seguinte Hoje, no dia de hoje, hoje é dia 12, é isso? Dia 12 Eu vi dois caras quase discutindo nos comentários Um cara bravo, dizendo o seguinte, que em todo vídeo eu vejo do 3400 Ele fala pra eu testar o 2400 e eu me finjo de louco, tipo assim, eu não vi o comentário do cara Eu tento ler grande e grande os comentários de vocês Só quero dizer o seguinte, esse rapaz, ele pediu realmente vários testes 2400 Mas eu não tenho mais esse processador Ele até comentou o seguinte, que no passado ele viu eu fazendo um vídeo ou outro do 2400 Mas que não fiz mais É, tipo assim, é como se eu não quisesse falar 2400, que vocês falassem só o 3400 Não, cara Escreve no YouTube aí, Tito, montando PC e fazendo churrasco O 2400G que eu tinha, eu vendi pro meu primo Então tá lá no PCB, ele foi numa ida que eu fiz pra Campo Grande Eu vendi pra ele, eu não tenho mais 2400 É, um outro rapaz até comentou o seguinte Do, do Cabum mandar É, gente, eu sou só influencer pelo Cabum A gente só consegue ler Eles não me dão nada, entendeu? Qualquer peça que chegar não é o Cabum que deu Entendeu? Não adianta eu chegar no Cabum Ó, me dá isso aí Não, não dá Ninguém vai me dar Tá? Esse 3400, inclusive Ele é da MD Sim, eu mandei mensagem pro representante da MD Pedir, olha Placa de vídeo tá caríssimo Eu preciso de um 3400 Eu acho que pode ajudar muita gente Vocês tem como me emprestar Tá? Foi lá No escritório Né? Representante da MD foi no escritório Tenho esse Você não tem dois? Eu perguntei Você não tem dois 400? Dois 200? Três 200? Não, só tenho esse É o que tem Né? Me perdoem Eu não tenho como dar mil reais Dois 400 agora Só pra fazer vídeo Tá? E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo Pra explicar a diferença do dois 400 Pro três e quatrocentos E por fim A gente vai falar de quatro meia cinquenta Tá? Que é a mesma situação Eu não tenho como pagar mil e oitocentos reais Isso aqui Pra fazer vídeo O que que eu posso fazer? Eu posso gravar esse vídeo agora pra vocês E dizer o seguinte Olha, vamos comparar os dois aqui 3 400G Ele é quatro núcleos com oito threads Ele tem a Vega 11 Tá? De placa de vídeo Que a gente viu desempenho ao longo de todos esses vídeos que eu gravei Aqui ó Ele é um 6 barra 12 Tem mais um poder de processamento em termos de CPU Uma coisa que eu preciso muito que vocês entendam É a diferença entre CPU e APU Toda a APU tem uma parte de CPU sim Mas o princípio dela é a placa gráfica Que nesse caso aqui é uma Vega 7 E o que que muda? Vega 7 e Vega 11 Tem menos núcleos de processamento gráfico Mas o desempenho destas duas é quase igual É quase a mesma coisa Existem alguns micro cenários Onde a Vega 7 Leva uma pequena vantagem com relação ao Vega 11 Por quê? Porque o 450G Ele é feito em 7 nanômetros Ele é Zen 2, galera Tá? Ele é Zen 2 E quando o 3 400 é 12 nanômetros É a arquitetura anterior, né? Então vocês verem Menos núcleos mais quase o mesmo desempenho Em alguns casos até um pouco melhor Só que isso justifica pelo preço de 1.900 reais É o que eu pude apurar nesse momento, tá? Mas eu lembro quando eu comecei a fazer vídeo 3 400 Ele tava 1.350 1.349 Hoje já tá 1.700 Não é um preço nada agradável a se pagar Só que infelizmente é o que você tá tendo Tá? Então assim, se você quer saber se vale a pena comprar O 4 B50 ao invés do 3 400 O que eu posso te dizer? Eu não tenho de cabeça, por exemplo, se qualquer B450 funciona Se alguém tem o 4.650 com o B450 A última BIOS funcionando Deixa nos comentários que vai ajudar quem quer comprar Então assim, eu não sei O que eu sei é o seguinte Essas APUs aqui Pro Elas não fazem overclock no CPU E tem suporte sim nativo Por exemplo, em A520, B550 e X570 Mas na B450 eu não sei A520 eu não recomendo pra ninguém Porque não faz overclock Ao invés de uma A520 que nem pega a PC Express 4.0 Pega uma B450 Também não pega o 4.0 Mas faz overclock E o preço muitas vezes é quase igual Então aonde eu quero chegar Isso aqui pra vocês Respondendo muitas dúvidas Que eu vi aí no nosso YouTube Vou deixar esses dois Aqui que eu quero falar deles Então a gente já sabe as diferenças Do 3.400 e 4.650 Então o que acontece Por que eu não recomendo o 4.650? Primeiro porque Ele é mais caro É pouco, mas é mais caro E qual que é a ideia De você comprar um processador da linha G De graphics Ou seja, tem vega dentro desses processadores Tem uma placa de vídeo É porque não tá dando pra comprar placa de vídeo Então qual que é o primeiro passo? Vamos supor que você chegou aqui, cara E você montou aí um PC com 3.400G Após assistir os vídeos aí Que a gente postou no canal Rapaz, me perguntou isso hoje Tito, eu montei o PC no 3.400G Primeiro passo de upgrade Cara, placa de vídeo Porém 1650 tá 4.000 Aí a gente volta àquela questão Que precisamos que essa crise passe Ao mesmo tempo Deve lançar Não sei Eu até tinha uma ideia Mas agora eu já não sei quando A RTX 3050 Mas Vai chegar caro também Uns 3.500 Pode chegar por 4 Mas com muito mais desempenho Que uma 1650 Primeiro passo Placa de vídeo Segundo passo Trocar o processador E aí você tendo pago um pouco mais barato Isso aqui Na hora de vender Você vende um pouco mais fácil Perdendo menos dinheiro E você já me deu pra logo aqui Na B450 Que eu passei Você vai poder colocar 3.600 3.500 Óbvio, né? Tipo assim Porque o 3.500 é mais fraco Você pode colocar um 3.700 Ou 3.800 Você pode colocar um 5.600 Você pode colocar um 5.800 Tudo isso naquela placa mãe Mas o primeiro passo é A placa de vídeo Ah, tipo Só posso colocar essas? Não Você pode colocar o que você quiser Vou colocar RX 570 580 RX 5500 RX 5600 1660 1660 Super 1660 Ti RTX 2060 Você pode colocar o que você quiser O problema é que Eu só escrevo isso aqui Isso aqui é um rumor Mais desempenho 3.500 4.000 Escrevi 1650 Porque tipo assim Entre essas Eu não consigo chamar isso de barato É a Com o menor valor Assim por dizer Então o primeiro passo Você montou esse PC Aproveite o máximo que der Você tem grana agora? Conseguiu juntar mais uma grana? Placa de vídeo Próximo passo Processador Aí você me pergunta Tito Qual que é o próximo passo Depois da placa de vídeo Processador? Nem Você já tá uma placa mãe Boa Já tem 16 GB de RAM Que dificilmente o jogo usa mais que 16 GB Você já tem um SSD de 480 que eu passei Você já tem um gabinete com o Atmar Flow Já tem um kit de vento Esse que eu passei Que é sensacional Você não precisa de mais nada O maior problema que a gente tem hoje É isso aqui É a placa de vídeo Tá? Então Por que eu não passo? Porque é mais caro E não tem por que pagar mais caro Sendo que FPS em jogos Sem placa de vídeo Vai ser basicamente a mesma coisa Por que eu não testo? Porque eu não disponho Me perdoe Eu não disponho de 900 reais Pra comprar isso aqui Só pra fazer vídeo Não dá Perguntei pra MD Brasil Se tinha Isso aqui Mesmo se tivesse Não me passariam Isso aqui É Esse processador Ele só é vendido Naqueles PCs Já montados Dell, Lenovo, HP Entendeu? Isso aqui Entre aspas Teoricamente Não deveria estar sendo vendido Assim Entendeu? Separado É o que Mas enfim Coisas que acontecem Né? É Por que que eu passei o 3400G? Foi porque eu consegui emprestar Do 3400G Há muito tempo eu venho pedindo Há muito tempo eu venho pedindo Na hora que chegou Eu soltei rojão de alegria Por que que eu não testo o 3400G? Porque eu não tenho E eu também não posso pagar Mil reais dentro Só pra fazer vídeo Tá? E aí Vamos lá Vamos Agora que eu tenho certeza Que isso já ficou claro Agora eu posso Virar um pouco o disco Graças a Deus Ó É o seguinte Já falei pra vocês A diferença Do 4650G Pro 3400G Vamos lá Então o que acontece Vamos falar agora Da diferença Do 2400G Pro 3400 E eu só tô fazendo Esse vídeo no palco Porque eu acho Que é mais fácil De vocês visualizarem O que eu quero explicar Diferenças Entre os dois Eu acredito Sinceramente Que o 2400 Deve ser esses Lotes mais novos De agora Que estão sendo vendidos Como novos Devem seguir a tendência De também serem 12 nanômetros Igual o Ryzen 1600 AF Que antigamente Era 14 nanômetros E o 3400 Também é 12 Só que o que isso Significa Se os dois São 12 nanômetros Significa que Se você pegar O 2400 E fizer um overclock Pra mesma frequência Do 3400 Eles vão ter O mesmo desempenho Mas por exemplo Parte de overclock De processador Geralmente É mais fácil Você catar Qualquer um dos dois Aqui E colocar 4.0 GHz Tá A cabeça Que tá vendo Um pouquinho errado Aqui ó GM não né GH 4 GHz É mais fácil O que não é mais fácil Que eu tenho visto Infelizmente Pelo relato Das pessoas Pelas pesquisas Na internet Não é fácil Você pegar Um 2400G E querer colocar A GPU O clock da GPU A 1700MHz Igual a gente fez Com o 3400 E aí você tá perdendo FPS Porém Contudo Todavia Acho que também Não justifica Pagar 500, 600, 700 A mais Do 3400 Então É o seguinte Qual que é o resumo 2400 no mesmo clock Do CPU Vai ter o mesmo desempenho Se ele for de 14 No mesmo clock Ele vai perder um pouquinho De desempenho Por mais que esteja No mesmo clock Entendeu Se ele for o lot Do 2400 mais antigo Placa gráfica Não tenho visto Subir igual Isso eu não sei porquê Sinceramente Não sei porquê Então Qual que é a questão aqui Se você compra O 2400 Jogar no mesmo clock De CPU Mas não conseguir Subir a placa gráfica Você vai ter menos FPS que você viu Aqui nos vídeos Tá E outra coisa Eu até pedi Eu tinha pedido Pra AMD O Se tivesse O 2200 Ou O 3200 Porque eles ainda Estão sendo vendidos Como novos Só que Infelizmente É quase o mesmo Caso aqui A parte de CPU Você até consegue Colocar 4 GHz Você até consegue Infelizmente Não pro pessoal Que tem a 320 Que a 320 Não faz overclock Mas a placa gráfica Integrada Faz muito menos Overclock Eu já vi Vários comentários De pessoas Que já tinham CPU Há mais tempo De pessoas Que compraram Agora Com um desses dois Ah eu não consegui Passar de 1350 O PC nem liga Então você Entra nessa questão E a outra Outro detalhe Tipo assim Por que eu desisti De recomendar Esses aqui Porque eles são Só 4 Barra 4 O que isso significa Gargalo Violento Se você colocar Tipo uma GTX 1650 O gargalo Vai ser tenso Entendeu Só que eles São mais baratos Então tipo assim Se eles te atenderem O que eu recomendo Dá uma pesquisadinha Em vídeos do Youtube Desempreendedores em jogos De te atender Tudo bem Não deu pra Pô eu sei que é bem mais caro Não deu pra pagar Mais caro nos outros Tudo bem Tô dizendo Por que que eu desisti De recomendar Muito gargalo Com basicamente Qualquer placa de vídeo Que você colocar Então quando você tiver dinheiro E colocar uma placa de vídeo Num desses dois caras Você vai ficar pistola Você vai querer mais desempenho Porque FPS Vai aumentar Vai Mas muitas vezes Você pode ter engasgo Porque o CPU Vai estar 100% Você vai estar com Discord no fundo CPU ao 100% Sabe essas coisas Então esse é o maior problema Hoje com relação a isso aqui Porque são só 4 núcleos Esse também São core de porção Mas eles tem o SMT Aí fica 4 núcleos Com 8 threads Tem um pouquinho mais de margem Igual a gente viu Nos testes aí Do 3400G Tá bom Mas é isso pessoal Ó Por que que eu não teste 2 400 Não tem como comprar AMD não tinha Diferenças entre os dois Clock de CPU Provavelmente você consegue Colocar igual Clock na placa gráfica integrada Você não vai conseguir Então você vai ter menos desempenho Do que segundo os vídeos Porque por exemplo O 3400G Vamos supor que você seja Um jogador de Rainbow Six Né O 3400G Aqui ó Com 3600MHz na memória E a placa gráfica A 1750 Subiu Você consegue jogar Com TA off Né TA Desligado Com 1920x1080 1080p Sem nenhum problema E o jogo nunca cai de 60 FPS Entendeu Coisa que não aconteceria Coisa que não aconteceria No outro caso Entendeu Outra coisa Que muita gente pergunta Muita gente tem dúvida Eu baseado nos comentários Que eu vi da galera Durante toda essa série Do 3400 3600MHz Na memória RAM Você precisa Você pode colocar isso Essas duas As maiores perguntas Que o pessoal me faz E tem uma terceira Que é assim Ah Tito Eu tenho memória 3000 Ou eu tenho memória 3200 Eu consigo Overclock Essas memórias Para 3600 Todo mundo Tipo todo dia Alguém me pergunta isso O único jeito De saber Se você vai conseguir Subir o clock Nas suas memórias É testando Porque cada chip É de um jeito Tem muito vídeo Aqui no canal Sobre overclock E memórias Dá uma pesquisadinha Tenho certeza Que vai te ajudar De repente Tipo Eu já peguei Uma memória Uma D50 Da data De 3200MHz Que não fazia Nem 3466 Mesmo colocando Latência 20, 20, 20, 20 1.45V Não estabilizava Nem 3466 Dava pau No T5 T5 É um programa Que a gente roda Para testar a estabilidade Do overclock de memória Ele ajuda Ele não é 100% confiável Mas se tiver alguma coisa Esquisita Ele já cruza rápido Entendeu Então assim Cada caso É um caso Eu já comprei Por exemplo Memórias da Cruze Não estou te recomendando Cruze Mas é um lot antigo Que eu comprei Era uma Micron Edai O chip dela Que ela era 3200 no XMP Subiu 3800 com o CL17 Então isso aqui É uma loteria Me perguntar Se vai subir Ou não Só testando Você tem que pegar E testar Pelo menos nos LD Com uma A520 A320 Você consegue Fazer overclock Numa boa Você só não sobe O overclock de processador Em A320 E A520 Mas a memória sobe Tem um vídeo antigo Aqui Onde eu peguei Uma A320 MK A Dasus Do meu cunhado Com o Ryzen 2 200G E coloquei Memórias 2,666 Com o overclock Para 3200 Coloquei lá Série 19 2,29 3,9 Estabilizou Ficou de boa E conseguiu jogar Rainbow Six Muito melhor Outro detalhe A placa mãe dele Conforme eu falei Era uma A320M Traço K Estava com uma Bios Muito antiga De uma GESA De antes de Ryzen Terceira geração Aí Com essa Bios Mais antiga Ela não passava De 3000 E eu fui atualizar A Bios Para a última Ela conseguiu Fazer 3200MHz Só com atualização De Bios Então tem muitos Detalhezinhos Ali no overclock De memória E isso é um problema Muito grande Então assim Voltando ao assunto Espero que já tenha Esclarecido o que Para saber se faz Ou não Só testando Não tem como Chegar em você E falar que sua memória faz Você vai ter que testar Na prática Outro detalhe Você precisa De 3600 na RAM Os últimos vídeos Que eu fiz Do 3400 Principalmente Da memória XPGD60 Nele Eu explico Exatamente isso Tem jogos O R6 É o melhor exemplo R6 Em 1080p Com memória de 3600 Não Não Cai De 60fps Então a questão De você se perguntar Se você precisa Ou não Depende do jogo Que você joga A única coisa Que eu preciso Que você entenda É que Quanto mais rápido A sua memória Mais fps Você vai ter no jogo Principalmente Com esses processadores G De graphics Sabe por quê? Porque a placa de vídeo Que está dentro dele Vai usar a sua memória RAM Como memória de vídeo Então quanto mais rápido A sua memória RAM Mais fps Você vai ter E assim Para ser franco Sincero com vocês Nunca esperei Que o 3400G Fosse subir 3600 na memória É muito legal Ter isso em mãos Para testar Mas isso não significa Que todos vão subir Eu sempre expliquei Muito isso Pode muito bem Assim que você Tenha o 3400 Que não faz Mais que o 3400G Quem lembra Em 2019 Quando eu peguei O 3400G Ele não fazia Mais que o 3400G E o 3400G Ficava instável Só que com o tempo O tempo vai passando Os lotes Ali vão sendo Melhor refinados Os processadores Fabricados Mais novos Com fabricação Mais nova E o serviço Melhora E a memória Aguenta mais Principalmente Junto ali Com uma BIOS Mais nova E tudo mais Outra coisa É Só para a gente fechar Se você quer Ter certeza Que você não vai Ter dor de cabeça Compre memória 3200 E não esqueça Se sua placa mãe Tiver 4 slots Aqui está o processador Então a gente Está olhando A placa mãe De frente Da esquerda Para a direita Coloque suas Memórias Aqui No 2 E no 4 Nunca no 1 E no 3 Eu sei que nunca É errado Porque assim Isso depende De cada fabricante Mas 99,9% Dos fabricantes Hoje em dia Com placas mãos De 4 slots É no 2 E no 4 Sempre olhe o manual Do fabricante Da sua placa mãe Que ele vai te indicar O que tem que instalar Mas eu já vi Tanta gente Tendo problema Com a memória Só porque estava No 1 e no 3 Então via de regra Já põe no 2 e no 4 Se você tiver problema Olhe o manual Para ver se é no 2 e no 4 Mesmo que você tem que colocar Tá bom? Eu prefiro lidar Com esse problema Dessa maneira Então assim Tem esse detalhe Também na memória Então se você não quiser Ter dor de cabeça Compra a memória 3200 que eu recomendei E põe no 2 e no 4 Você pode brincar De overclock? Pode Numa boa Coloca lá O overclockzinho Tenta 3,4 e meia Tenta 3,600 Vai que sobe A gente só consegue Saber testando Tá? Agora Se você quiser Gastar um dinheiro a mais Já comprar a memória De 3,600 MHz Para ver se vai subir É a sua opção Fica a seu critério Ah Tito Coloquei a memória 3,600 No meu 3,400 G Liguei o XMP O PC não ligou Reiniciou e falou Ó Seu overclock Deu errado Então tudo que você vai ter que fazer Você vai ter que deixar O XMP ativo Lembrando que em placa Asus Chama DOCT Porque a Asus Não quis pagar royalties Nas placas da M4 Para a Intel Porque XMP é da Intel Só por isso Mas é a mesma coisa Então você vai ligar O seu XMP aqui De 3,600 Mas você vai Abaixar manualmente Para 3,200 Para começar Um outro detalhe Se você instalar As memórias Nos slots errados Que não sejam 2,4 Geralmente Ah se tem memória 3,200 Colocou no Windows 3 Liga o XMP O PC não funciona Também pode acontecer Isso aí Porque a ligação elétrica No processador Desses slots É diferente Entendeu? Por isso que a gente Fala que o primeiro De regra É 2,4 Então pessoal Eu espero que Agora as dúvidas Tenham sido tiradas Espero que assim Tenha explicado Porque eu testei E não testei Certos processadores As diferenças Me desculpe Quem queria ver 2,400 Não tem como pagar Mil reais nele 4,50 Também não terei Me perdoe Não tem como testar Mas as diferenças Eu acho que Já deixei claro Se você tiver Alguma dúvida Manda nos comentários Aqui do Youtube Pessoal que também Me segue no Insta Muito obrigado Mas não adianta Mandar inbox Lá que eu tirar dúvidas Sobre o vídeo Manda aqui no próprio vídeo Que fica mais fácil De eu ver Porque o inbox do Instagram É muito bugado Eu já mostrei isso Diversas vezes em live Não tem como É muita mensagem Mas no comentário do Youtube Eu clico ali no Youtube Estúdio Consigo ir rolando Para tentar ler todos Tem até o filtrar Comentários Que eu não respondi Então eu consigo ler Assim uma melhor Então eu leio melhor Tá bom É isso então Gostaram do vídeo Deixa o like e se inscreve No canal Ativa o sininho E desculpa Se não agradei a todos Com o teste Mas tentei Estamos aí para tentar Só não tem condição De ter tudo Porque o dinheiro De não dar Não funciona assim Tá bom Um grande abraço E até uma próxima